Um homem matou a tiros um cachorro lá na cidade de Iporá. O crime foi flagrado por câmera de segurança. Tem a imagem aí, ó. Tem a imagem, dá pra gente ver as imagens desse homem que matou esse animal lá na cidade de Iporá. Enquanto você acompanha as imagens, eu vou conversar ao vivo via internet com o delegado Ramon Queiroz, que está acompanhando esse caso. Doutor Ramon, muito boa tarde. Boa tarde, Helo Ares. Boa tarde a todos do Jornal. Conta pra gente, né, qual a relação... Ele era o dono do animal, ele era conhecido da região. Qual a relação desse homem? Não, ele não era o dono do animal, ele era amigo do proprietário desse animal e, segundo ele, já teria sido atacado em uma data pretérita por esse cachorro. E no sábado teria feito, então, o uso de bebida alcoólica e tomado por essa emoção de já ter sido atacado por esse cachorro, acabou num ato sem pensar, num ato impensado, ido lá e tirado a vida do animal. Então, na verdade, ele é amigo do dono do animal? É. Preliminarmente, ele é considerado amigo da família ou conhecido da família. Agora, pelo que a gente viu ali, o cachorro estava dentro de uma área cercada, né? Exatamente. E as imagens de segurança são claras, né? No momento em que ele efetou o disparo ali numa via pública. Então, ele foi atuado em flagrante pela polícia civil, não só pela morte desse animal, mas também pelo disparo de arma de fogo em via pública. Delegado, eu sei que o senhor não pode divulgar dados pessoais, mas qual é o perfil desse homem? Profissão? Ele é um advogado conhecido na cidade, uma pessoa bastante respeitada, de boa índole, inclusive. Nós podemos atensar isso por ser uma cidade pequena. Nós conhecemos muitas pessoas, é uma pessoa de boa índole, mas que realmente, neste caso, veio a falhar num ato impensado, veio a tirar a vida deste animal. Nós, inclusive, comunicamos ao AB para acompanhar este caso, por se tratar de um advogado, né? Todas as suas prerrogativas foram resguardadas e esse auto de prisão em flagrante foi comunicado ao Poder Judiciário que irá decidir se vai manter preso ou não. Ou seja, por ser um advogado, conhece bem as leis, né? Sabe como é que funciona tudo. Agora, ele tem porte de arma, ele tem autorização para andar armado, o que mais que vocês têm a respeito dele? Essa arma que ele utilizou para cometer o crime é uma arma de sua propriedade, registrada em seu nome, o que lhe permite ter essa arma na sua residência, né? Ele não tem direito ao porte, a portar essa arma. Então, ele estava realmente portando essa arma para cometer este crime contra este animal. E por isso foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Não só por tirar a vida do animal, como também pelo disparo de arma de fogo. Ele vai ser indiciado por quê, delegado? Exatamente. Por dois crimes, Aloysio. Mals tratos aos animais com resultado morte, cuja pena ultrapassa cinco anos, uma nova legislação que vem endurecendo esse tipo de crime e também pelo porte de arma e pelo disparo de arma de fogo. Essa arma foi apreendida e está apreendida a polícia civil e estará à disposição do Poder Judiciário. Gente, se fosse, né? E vamos imaginar, ele estava passando na rua, o cachorro atacasse ele, mesmo ele não tendo autorização para andar armado, até poderia alegar uma legítima defesa. Mas o vídeo está muito claro de que esse cachorro estava numa área cercada, não estava oferecendo risco, ele estava... É um cachorro de proteção pelo que a gente viu ali. Ele deu um balão, contornou o carro, parou, desceu, né? E pelo jeito ali, delegado, ele até chamou o animal na grade, né? Exatamente. Realmente, as imagens são muito claras, né? Elas dizem por si só, mas nada justifica tirar a vida de um animal. Então, a lei deve ser cumprida, a polícia civil lavrou o áudio de prisão em flagrante e esse advogado irá responder judicialmente por esse ato. Delegado, eu sei que nada justifica, né, um caso desse, mas no depoimento ele alega o quê? Qual foi a alegação dele para esse fato? Exato. O que ele disse que está bastante arrependido, um ato impensado, segundo ele, motivado, inclusive, pela injeção de bebida alcoólica, que ele jamais pretendia, em sã consciência, cometer algo parecido. Então, ele se mostrou bastante arrependido a todo tempo que foi ouvido na delegacia de polícia. É, gente, por isso que quando eu falo, sabe, eu sei que... É o que eu sempre falo aqui no Balanço Geral. Respeito quem defende armas. Respeito quem defende armas. Mas eu queria que as pessoas respeitassem o meu ponto de vista. Eu acho que arma é para o delegado, é para o policial, é para o segurança. Nós, cidadão comum, nós não estamos preparados para isso. Ah, olha o Aris, que absurdo. Por quê? O policial não. Todo dia ele está correndo atrás do bandido, todo dia ele está prendendo, todo dia ele está ali mexendo com a arma. Nós não. A gente vai comprar uma arma, a chance de você beber, igual esse advogado teria bebido, e sair por aí matando cachorro do amigo. Agora imagina se alguém fechasse esse cara no trânsito. Ele meteria uma bala na cara do cidadão. Se ele teve coragem de matar um cachorro, você acha que é a diferença de matar um cachorro e matar uma pessoa que fechasse no trânsito. Então, aí que está o meu questionamento. Eu continuo achando. Arma é para a polícia. Arma é para quem trabalha com segurança. Arma não é para o cidadão comum. Respeito quem defende arma, mas eu quero ser respeitado na minha opinião também. Doutor Ramon Queiroz, muito obrigado aqui pelas informações. Bom trabalho para o senhor, doutor. Eu que agradeço e a Polícia Civil está à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Você viu lá? Ou seja, o cachorro é do amigo dele. Você viu lá? O cachorro estava cercado. O cachorro estava em uma área cercada, em uma grade. O camarada vai lá, fez o retorno, fez o retorno, parou o carro em frente à grade, sacou a arma, chamou o cachorro, né? Chamou o cachorro ali na grade. Olha o que ele faz. Chamou o cachorro ali na grade, pegou a arma que estava na cintura e disparou. Disparou a arma contra o cachorro. Gente, e ainda é um advogado. Sabe da lei. Inclusive, a lei foi alterada, ficou mais dura para quem maltrata animais, mas olha o que aconteceu aí. Agora, não adianta arrepender. Fez, está feito. Principalmente, deve ter um agravante, né? O cara, quando é advogado que pratica um crime desse, deveria ter uma pena dobrada para ver se... Porque ele conhece a lei. Ele conhece a lei. Ele sabe o que pode, o que não pode. Ele conhece a lei. Ele sabe! Ele, ele é um agravante, né?